Invadiram uma escola na cidade, gente, mas olha, depredaram a escola e pelo que tudo indica foi planejado. Por que que eu digo que foi planejado? Porque foram sala por sala, não falharam em nenhuma. Essa, aquela, aquela e foram arrebentando com tudo. O Faísca está lá, mas o cinegrafista, o Fábio Matias, traz para a gente essa informação, fato revoltante, preste atenção na reportagem. Fato revoltante que precisa ser esclarecido, né Faísca? Olha só, Beija-Flor, foi por aqui, bem provável que os elementos conseguiram entrar. Quebraram primeiramente essa porta de vidro, como a gente está mostrando, e por aqui eles caminharam, foram em direção de pelo menos seis salas de aula. Nessa aqui que a gente vai mostrar, olha só como que ficou, praticamente tudo, tudo revirado. Materiais didáticos, tudo no chão, como a gente está observando aqui, ó. Aqui os armários, ó, inclusive esses armários são armários novos, que foram trazidos aqui para a escola. Como se não bastasse, a gente vai vir aqui, ó, nos fundos, e observar aqui, ó, mais materiais, ó, tudo jogado. Esse outro armário também, ó, enfim. E hoje é o primeiro dia da volta às aulas, Beija-Flor, do setor administrativo, ou seja, dos professores aqui da escola. A professora Ana Lúcia fala com a gente, inclusive, não é a primeira vez, só este ano três vezes, professora. Isso, essa é a terceira invasão na escola Paulo Freire, né, na primeira invasão eles levaram toda a fiação, né, da rede, das câmeras e do alarme. E na segunda invasão eles estouraram a lavanderia, levando as, levando a máquina de lavar, duas vapes que as meninas utilizavam para lavar os pátios. E dessa vez eles entraram e vandalizaram tudo, como vocês podem ver, né, os nossos materiais pedagógicos foram todos perdidos, estão todos jogados, né, as nossas salas estão sem condição de uso. Eles utilizaram os extintores. Bom, essa outra sala que o Pareba está entrando aqui para mostrar para a gente, ó, essa aqui é a segunda sala. Observe que os extintores, todos eles foram utilizados, ou seja, sem precisão. Isso, sem necessidades. Eles usaram os extintores mesmo para poder fazer algazarra, né, e jogaram. Então a gente está aqui com outro problema, que é o pó químico, né, e que as meninas, a gente precisa começar a organizar, fazer a limpeza, porém a gente não sabe nem como agir, porque esse pó é prejudicial à saúde, a gente não tem material para poder utilizar, né, a gente precisaria de máscara, luvas, e estamos aguardando aí a secretaria, né, mandar o pessoal para ver o que a gente vai fazer e como a gente vai retomar. Bom, outra sala agora, para você ter uma ideia, olha, cadeira jogada, gente, para que isso, que, qual a utilidade, qual a necessidade? Na verdade, uma ação de vândalo, ou vândalos, como que eu, eu acredito que seja mais de um. Sim, é mais de um, porque, como você viu, eles derrubaram armários, eles jogaram tudo no chão, eles reviraram cadeiras, arrancaram um gaveta das mesas, então uma pessoa só não faria isso. Bom, tem uma frase aqui, eu vou pedir, nem o Paribá mostrar, é, aqui na lousa, tem uma frase aqui, ó, desculpa, nós é, e um palavrão, deixou bem claro aqui na lousa aqui, olha lá, ó, desculpa, nós é, e um palavrão, bom, infelizmente, é uma realidade nua e crua. Professora, por gentileza, vamos andar aqui, ou paraíba, vamos mostrar as demais salas aqui, ó, uma, duas, três, a quarta, quarta sala, que a gente vai mostrar, o Paribá está chegando aqui, e vai mostrar para a gente, da mesma forma, tudo revirado. Os materiais pedagógicos, né, que a gente usa, material, né, a gente usa tampinha, para poder trabalhar matemática, então a gente guarda tudo isso dentro dos nossos armários, né, e você pode ver, né, as folhas de sulfite, tudo jogado no chão, e é, assim, insustentável, o nosso coração hoje foi destroçado, a gente está despedaçado. É dinheiro, né, gente, infelizmente, uma realidade nua e crua, porque, ó, lápis, jogado, tudo materiais, ó, novos, ó, que não foram ainda utilizados, ó. Olha que absurdo. Aqui é outra sala também, ó, o Paribá vai mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó, uma, duas, três, quatro, a quinta sala. Quinta sala, essa aqui é a sala do terceiro ano, que também foi vandalizada, né, aqui eles levaram bastante coisa, a gente ainda não consegue contabilizar, se a gente teve, é, perca material, né. A escolha mencionar para você, no meio de tanta bagunça ainda, é difícil vocês fazerem um levantamento, o que foi levado, não foi levado, ou só se foi, é, uma ação de, de vândalos, enfim, é, prematura ainda afirmar o que foi levado. Mas, professora, que situação, o Paribá vai mostrar agora aqui mais uma sala para a gente aqui, essa aqui é a última sala, a sexta completando, ou seja, tiveram tempo para fazer tudo isso? Sim, tiveram bastante tempo, né, eles agiram de, com, com tempo para poder, né, eles jogaram tinta no chão, é, riscaram quadro com canetão, né, jogaram todo o material, livro pedagógico, livro didático, né, é, lápis de cor, caneta, borracha, material que a gente utiliza com os alunos, né, que agora no retorno às aulas a gente, é, estaria disponibilizando para os nossos alunos, que a gente sabe que a nossa comunidade aqui é uma comunidade carente, que necessita, e a gente chega e encontra a escola nessa situação. Eu, realmente, eu nunca me deparei com uma situação semelhante a essa, ó, olha você ver, kit de cola, novo, né, infelizmente, jogado no chão, carteiras rabiscadas, enfim, olha só o armário, para você ter uma ideia, mais um armário aqui, ó, ó, eles chegaram a forçar para abrir, justamente para praticar isso aqui que a gente está vendo, ó, vandalismo puro. Professora, muito obrigado mais uma vez, é, infelizmente, uma realidade nua e crua, a polícia foi acionada? Foi, a gente fez o boletim de ocorrência na sexta-feira, né, e hoje a guarda municipal já esteve aqui, é, o investigador da polícia também já esteve no local, e a gente agora só estamos aguardando, né, e quem da comunidade, né, tiver alguma informação aí para poder estar colaborando com a gente, né, a gente pede que esteja colaborando, né, com a imprensa, com a polícia, né, o pessoal nos ajude aí, porque é um, é o dinheiro público, né. Você acredita que seria alunos da escola? Olha, aqui no corredor a gente encontrou alguns pés, né, que dá para ver, pé pequeno, bem pequeno, então, e o espaço da porta onde passou, seria uma pessoa bem magra, né, ou criança, então teria que ser, é, mais de uma pessoa, porém, ou é criança ou é uma pessoa bem magra para passar naquele local. A polícia foi acionada já, já, de conhecimento da polícia, mas infelizmente, é essa nua e crua realidade. É a escola municipal Paulo Freire, aqui em Sanandir. Eu acredito, aliás, eu, eu não quero acreditar, melhor dizendo, é, que não seja aluno da escola, mas pode ser. Do jeito que as coisas estão hoje, não é duvidar algum mau aluno que tirou nota baixa e foi aí para fazer uma espécie de uma vingancinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou pode não ser aluno, mas é alguém que foi aí com um objetivo de depredar, de arrebentar com a escola. E eu não acho, gente, que seja uma pessoa só, não. Não, a não ser que tivesse, como diz a minha mãe, possuído pelo trem, porque fez um regaço, fez um estrago na escola. E aí está a pegada, ó, a equipe que teve, a equipe da polícia que teve aí, a primeira coisa que a equipe fez foi buscar nas proximidades câmeras, né, porque hoje, todo lugar que você vai tem câmera, todo lugar que você vai tem alguma coisa registrando. E, olha, revoltante demais. A gente fica imaginando, né, os alunos em casa agora, os pais de alunos, né, que o filho estuda aí no Paulo Freire de Sarandi, vendo essa imagem, saber que o filho vai voltar para a escola, né, o pessoal vai ter muito trabalho para poder limpar, mas o filho vai voltar para a escola com essa lembrança ou com essa imagem na memória da escola depredada. Lamentável. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, o que tem que fazer com quem aprontou isso aí na escola? Primeira coisa, limpar, né, e se fosse no nosso tempo, pegava pelo cabelo aqui, pelo cangote, fazia limpar com a boca, limpar com a boca, limpar com a língua. Esfregava a cara, ó, desculpa do palavreado que eu vou usar aqui, mas esfregar a cara no chão aqui, ó, onde jogou tinta, onde jogou os outros, aqui, olha aqui, olha, 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 se a gente pode aceitar como sociedade uma coisa dessa. É um absurdo. Delegado de Sarandi, doutor Adriano Garcia, doutor Willian, delegado de Sarandi, né, Sarandi são dois delegados. Prioridade, doutor, quem quer o beija-flor para, é, dar, dar, como é que fala aqui, para orientar a polícia? Não, meu negócio é comunicar. Mas a sociedade, a comunidade de Sarandi, doutor, está esperando já uma resposta. A polícia entra na parada e, com certeza, nós também vamos acompanhar. Saber quem é, é adolescente, não interessa, é menor, não interessa, foi um, não interessa. Foram dois, foram três, né, revoltante demais. Isso que aconteceu nesse colégio municipal em Sarandi. Não vou dizer que foi nesse final de semana, não, acredito até que pode ter sido antes, porque agora é período de férias e tudo mais, né, mas independente de quando foi, o que a gente espera é que tudo seja esclarecido e que a gente tenha essa informação futuramente aqui do esclarecimento para passar para vocês, que acompanham aqui a nossa programação.